Eu só vi quando ela cambaleou, levou uma mão à testa e com a outra ela procurou um apoio e deu um suspiro, um suspiro de cortar o coração e começou a chorar e chorou muito lá abraçada aos policiais. Foi então que eu decidi que eu tinha gostado da brincadeira, que era bom, era muito bom estar morto. É, tem muita gente que gosta de pensar que está morto, mas pensar que está morto não vai estar morto, porque só quem está vivo é que pensa alguma coisa, porque a vida é um jogo, vida! É um B, é um Mi, é um B, é um A, bola lá pra frente que atrás vem gente, e lá na frente tem zagueiro pra gente ultrapassar, e não dá pra ficar só de fora assistindo, tem que se machucar, tem que se machucar! Arlindo Lopes, a primeira vez há três anos, tinha 16 na peça, agora fala que tem 19, Arlindo. Que bom te ver outra vez com esse sucesso que ensina a minha vida. Obrigado, é muito bom, né? Eu não esperava que fosse, eu queria muito que fizesse sucesso, faz umas três anos, agora a gente está entrando no nosso quarto ano, então é muito bacana estar aqui nesse teatro novo, num shopping, que a gente nunca tinha feito dentro do shopping, então estou muito feliz. Foi um trabalho que você lutou muito, pra que sai isso, não foi, Arlindo? Pois é, eu vi o filme, eu tinha nove anos, e depois que eu descobri que o filme tinha virado uma peça, eu achei que essa era uma boa história pra produzir, pra teatro, assim, né? E eu falei, acho que eu achei o meu projeto. E aí fui, comprei os direitos em 2003, demorei quatro anos captando. E descobri essa coincidência incrível, né? Que a Glória queria muito fazer a personagem, e resolvi convidá-la. E aí convidei o João Falcão, deu tudo certo, convidei a Maria Sima, nossa diretora de produção, e aí o restante de toda a equipe, a equipe especialíssima, o elenco, foi chegando e fez do espetáculo essa coisa única. Nesses três anos, o que o espetáculo traz pro Arlindo pra ensinar a viver? Ah, três anos, é assim, é muito bacana, porque o espetáculo tá vivo e é um espetáculo, uma história que mexe com todas as pessoas, coisas assim, na equipe, mexe com a plateia, enfim, mas nós da equipe, tem várias pessoas aqui da equipe que dizem que a vida da gente é uma antes do Ensina a Minha Viver e uma depois. Realmente, o Ensina a Minha Viver é um divisor de águas mesmo da minha carreira. Bom, todo sucesso do mundo, faço o convite pra quem tá em casa pra vir aqui curtir um pouquinho, porque, olha, você vai dar risada, mas acima de tudo vai sair com vontade de viver, que eu acho que é essa grande missão da peça. Então, imperdível, o Ensina a Minha Viver aqui no Shopping Eldorado, Teatro das Artes. Temporada Popular, meia entrada, 15 reais, enfim, mais barato que o cinema. Ainda pode ver Glória Menezes, com direção de João Falcão, um elenco incrível. Enfim, venham, que eu tenho certeza que, como você falou, as pessoas vão se divertir e se emocionar. Eu também gosto de você, Harold. Agora vamos ver o mar, vem. 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 As ondas. Agora vai, vamos. Bem devagarinho, vamos. Bem devagarinho, isso, assim. Bem devagarinho. Agora corre, vamos, corre, Harold. Isso, corre. Vamos, corre. Pula, Pula, Harold, vamos. Vida. Vida, Harold. Vida. Vida. O que foi isso? Ué, um helicóptero. O que mais poderia ser? Um pássaro especial, voando especialmente para enfeitar a nossa noite. E quem disse que não é? Molde. Hum? Olha. Um presente? Para você. Um anel? Um anel. Herald ama molde. E molde ama Herald. Presente mais lindo que eu já recebi. Assim eu vou saber sempre aonde ele está. Após o espetáculo, Glória Menezes, que nos ensinou a viver mais uma vez. Glória, um grande abraço. Boa noite, seja bem-vinda com a gente. Ah, muito obrigada pela presença de vocês. Estamos aqui com um público maravilhoso. Você viu a reação. Pela sua quarta vez em São Paulo, numa temporada popular, janeiro e fevereiro, nesse teatro lindo aqui do Shopping Eldorado, Teatro das Artes. Que coisa boa, que coisa boa, voltar depois de um Natal e de um ano novo e pegar de novo um trabalho é muito bom. Bom, emociona a gente. Eu lembro do FAP quando fui assistir e volta a nos ensinar a viver de novo. É essa a grande mensagem mesmo, Glória? Eu acho que sim. Eu acho que essa mode tem uma maneira peculiar de enfrentar os problemas e com alegria, com bom humor, com... Sabe, ela transmite isso para a gente, né? Vamos enfrentar os problemas de uma maneira alegre, pelo menos, né? Porque a vida está aí e esse menino acaba aprendendo a viver de uma maneira alegre. Porque tem uma mãe que é autoritária, uma mãe de difícil compreensão, menino triste, com 18 anos, mas com uma cabeça de 90, nem de 80, porque 80 tem a mode e a mode é maravilhosa. É um personagem que, quando eu vi o filme em 1972, está até escrito no programa isso, eu digo, meu Deus, será... 75, mais ou menos, acho que passou o filme. Eu digo, será que eu chego lá? Será que eu vou estar com a cabeça boa? Porque toda atriz deve pensar isso, né? Porque é um personagem, na minha faixa de idade eu estou com 76, a mode tem 80, está ali, né? Então, cheguei lá e consegui fazer, estamos há três anos e voltando a São Paulo. E quero convidar todos vocês que não percam essa oportunidade. Costumo dizer que essa peça é uma soma de acertos, que é difícil acontecer em teatro, sabe? Porque às vezes você tem um bom texto, você tem uma boa direção, você tem bons atores, mas tem um... Mas o que será esse mas? Alguma coisa que não bate, que o público às vezes não sabe explicar e nós, atores, também não sabemos. Essa peça não, é unânime. Gostam, todos gostam. Então, a prova está aí que estamos há três anos em cartaz. Para terminar, quatro perguntas, a mode eu sei, mas a Glória queria saber. A gente tem que aprender a primeira delas, né? Temos que aprender algo novo todo dia? Eu acho que sim, eu acho que sim. Não, pelo amor de Deus, ficar batendo na mesma tecla não vale a pena, não. Eu estou com 50 anos de profissão e ainda tenho coisa para aprender e coisas para fazer. Outra mensagem, vou falar das quatro e você vai vir assistir para saber o que é a mode. Mas vamos saber da Glória. Não dar bola para a opinião dos outros? Com certeza, eu acho que você tem que ter a sua própria opinião. Evidentemente que você tem que ter concordância. A mode, vamos pensar direitinho. A mode é um personagem de teatro, completamente desligada. Não tem, desligada quando eu digo, ela não tem, não se refere à família. Ela não tem marido, ela não tem filho, ela não tem irmão, ela não tem ninguém. Ela está numa fase da vida dela que ela está sozinha. Quer dizer, eu entendo a mode e talvez ela não me entendesse. Porque eu tenho marido, filho, neto e bisneto. Então você tem uma outra vida que a mode não tem e não teve. Ela andou pelo mundo, ela teve cinco maridos, era uma pessoa solta, livre, entendeu? Então a mensagem dela é disso, de liberdade, de infidelidade. Mas a minha vida já é diferente da dela. Vamos criar pontes em vez de muros? Ah, isso com certeza. Pelo amor de Deus, muro não dá para botar na vida, não. Tem que botar muitas pontes. Na cabecinha do seu filho, ele está escrito que além de tudo passará. Tudo passará. Isso eu tenho certeza. Pelos meus 76 anos, já tive prova de que tudo passará. Maravilhoso. De novo assistindo, nós já tínhamos comentado quando era no FAAP, já tinha emocionado a todos nós e voltamos a ficar emocionados. Seja bem-vindo mais uma vez a São Paulo. Se Deus quiser, estamos aqui de peito aberto, fazendo essa peça com muito amor para vocês todos do estado de São Paulo. Venham a São Paulo assistir, ensinam-me a viver. Até mais. Tchau, tchau. Amém. Amém. Amém.